Bom, começamos? Eu acho que sim. Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui estamos com o vídeo de react. Dessa vez aqui vamos reagir. Deixa eu ver aqui o título. Eu tô bem lesado porque aqui tá bem calor. E vai ter aquela preguiça danada por isso que eu tô gravando o react agora, justa noite. É que tipo, eu tô meio que de férias, entre aspas. E aí tipo, eu tô de folga e também ao mesmo tempo eu fiquei somente o dia inteiro em casa mesmo. Sem fazer nada, por causa da minha preguiça. Mas enfim, o nome é... Eu pedi para o dançarino no Reddit pra fazer um... Pra dançar na verdade, pra fazer um performance. Acho que pelo que eu entendi, eu não sou especialista em dança. Mas pelo que eu entendi, ele pediu para o dançarino, que obviamente é especialista em dança, obviamente. Que é no Reddit, que é pra fazer aquela dança lá do... Mass Destruction, Mass Destruction, do Persona 3. Né? Aí tipo... Mas não é tipo o jogo em si, o Persona 3. Pra quem não sabe, essa versão da música Mass Destruction, que virou meme na verdade. Tipo, não a versão que vai dançar, e sim a versão original. Mas essa versão é do Persona 3 Dancing in Moonlight. Se eu não me engano é assim. Né? Aí tipo... Se eu não me engano é esse Persona, que é meio que um spin-off do Persona original. É meio que um spin-off. Geralmente tem três Personas Dancing. Tem um que é Persona 3 Dancing in Moonlight. Um... Quatro. Eu não lembro qual é o nome do quatro. Mas lembro que o cinco é o Dancing in Moonlight. Acho que é assim o nome. Sei lá. Ah, não sei. Agora, pra ser sincero. Mas enfim. Vou trazer pra vocês. Esse daqui é o Master Shoshan. Vamos lá. Beleza? Calma aí. Ah, essa é a versão original. Beleza? Tá. Vamos ver se tá igual. Aí eu vou ir fazer uma comparação com outros grãos. Beleza? Tá, tá indo bem. Beleza? Ó, o Makoto Yuki dançando no Tartarus. Eu não sei. Mas eu acho que a ideia é, tipo... Eu não sei se foi boa ou não. Tipo, ao criarem... Tipo assim, a série Persona 3 ao 5 Dancing. Eu não sei se combinou, sabe? Pra ser sincera. Eu não sei se tem uma ligação. Pra ser sincera. Ó, e o cara dança bem. Beleza? Mano, os bons pés estão bastante semelhantes, cara. Tipo, em comparação, cara. Tá? Tudo bem? Eita! Nossa, a versão do Fast, véi. A versão... Plus do jogo. Nossa. Essa é a versão Plus. Eu gosto também da versão Plus. Mas... Tipo, essa é... É outra versão. Mas... Mas... Destruction. Essa é a outra versão. Ó, combinou com o ambiente também. Tipo, né? Tipo, ó os passarinhos aqui. Combinou. Aí, ó. Só que a letra é diferente. Deixa eu aumentar aqui. Se eu não me engano, é... É quando você joga de EA. E aí, diz essa versão. Mas é engraçado que a letra é diferente da música original. Esse que é engraçado. Tipo, um fato engraçado. Como deu pra perceber. É, então uns complementos aí. Não dá pra perceber. Oh, yeah. Nice, nice. Dá só bem. Tipo, foi semelhante. Aí. Ah, tem mais? Peraí. Não, peraí. Aí, foi. Peraí. Nossa. Ah, essa... Ah, essa é somente... É uma parte extra. Mas dessa vez, eu irei mostrar. Agora... Ah... Tem uma outra música que eu... Tipo, que é o Specialist. Cara... Essa versão do Persona 4D, sim. É um meme, cara. É meme. É muito bom. É muito bom que virou até meme. Tipo... É tipo, por exemplo... É... Música de meme. Por exemplo... Megalovania. Dr. Livesay. Que... É um dos meus memes favoritos. Pra ser sincero. Dr. Livesay. Do Treasure Island. E... Nyan Cat. Nossa, parece um véio falando esses memes. Véio, véio. Aí, também... Shoring Stars, véio. Nossa, que meme clássico. Essa música... Tipo, o Specialist também... Eu não sei porquê, mas... Virou meme também. De tão bom que é. Vou mostrar aí pra vocês. Pera aí. O pior que eu encontrei só isso mesmo. Tipo, só pedindo essas duas músicas. E agora ele vai fazer o Specialist de Persona 4 Dancing. E acho que é a dança que virou meme. Se eu não me engano. É a dança pelo que vi. É a dança. Vão lá. Aí, ó. Essa da... Essa... Essa dança aqui que virou meme. Que coloca os personagens lá... Os outros personagens de outros jogos lá dançando, véio. Eu já vi de vários. Por exemplo, do Genshin. Left 4 Dead. Mano. Internet não tem limites. Não sei o que eu quero dizer. Principalmente com coisa errada. Será que vocês me entendem? Mas enfim. Por que eu entrei nesse ponto, né? É que ponto chegou, né? Bom, vamos. Mas tá da hora. Vamos ver como tá. 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 Mano, mas o cara faz igualzinho, véio. Ficamos com a original. Sério mesmo? Pelo que vi. Tá muito bom. Tá bom. Cara, e por incrível que pareça eu tenho as músicas salvas no meu celular também. Eu tenho uma coleção de músicas, véio. Putz crê-la. Mas essa daí é uma delas. É tão meme que eu salvei no meu celular, véio. Tão bom. Essa é a minha melhor parte. Essa é a melhor parte, pela minha opinião. Nossa, muito bom, cara. Excelente. Parabéns. Parabéns pelo cara, véio. É sério. Uma salada de palmas. Parabéns. Fez muito bem a coreografia. Mas se eu não me engano, como deu pra perceber, é... Tipo, nessa... No pós-crédito, o cara treinou pra caramba pra fazer isso. Né? Porque ninguém não é perfeito, né? Não consegue... Tipo... Ninguém não consegue fazer uma coisa logo de primeira, sabe? Eu acho. Tá? Nossa, caramba, o cara... Nossa, cara. O cara pediu até para um... Para uma cosplayer do YouTube. Fazer o especialista de Persona. Só que... Eu não sei se... Se o cara... Se... Ah, peraí. Não é a Rissi de Persona 4. Eu acho que é a... Esqueci o nome da protagonista de... Eu não sei qual é o nome da protagonista de Persona 3 Portable. Que... Né? É bem parecida com a Rissi. Eu acho. Tipo... Ah, não, Brisei. Não, não parece, não. Eu vou ver essa, então. Ai, 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 essa que é a protagonista do Persona 3. Só que... É o protagonista feminino. Feminino. No Persona 3. No Portable. No Persona 1 portátil mesmo do jogo. Que lançou no PSP. Vamos ver. Ah, é só medir o teaser, velho. Aí, ó. Vamos ver. Ah, aí, apareceu. Tá bom. Ó, tá da hora. E o pior é que eu tentei fazer... Tipo... Especialista. Putz, querido. Já tentei dançar o Especialista. Tipo assim, eu ficava dançando em casa sem motivo algum. Eu ficava dançando em Especialista. Oh, show de bola. Show de bola. Isso é somente um teaser. Agora que vi. Ah, mas vamos ver pelo menos, né? Mas eu não sei se você já lançou ou não. Mas... Se lançar, eu mando pra vocês aí. Faço um react aí pra vocês. Mas, bom. Se vocês gostaram do vídeo... Pera aí, deixa eu ver uma coisa. E... E é. Eu acho que é só isso. Ah, vai... Vai em um canal de outra pessoa. Que é a... Um vídeo de colaboração. Acho que assim. Eu perguntei de... Vamos ver se tem mais. É. Eu acho que é só. Mas, bom. Se vocês gostaram... Aqui, ó. Essa música que virou a meme. Tipo assim. Tem o Dio. Tem o Sans. Tem o personagem de Kenshin. Tem o Sora. Tem King of Hearts. Tem... Se não me engano. É uma VTuber. Cara. Os caras fizeram de vários personagens. Fizeram até do... Ah, não. Eu acho que não é. Tipo. Acho que essa aqui é outra coisa. Isso. De Soul Hackers. Que... Pra que não sabe Soul Hackers. É... É tipo um spin-off de... Shime Megami Sensei. Pelo que eu entendi. Ou... Ah, esse daqui, ó. Esse daqui é um bom exemplo. Só que não. Fui ver o título. Só que não. Mas, eu acho que se eu não me engano. Eu tenho do Yakuza também. Ô, jogo bom. Bom. Se vocês gostaram do vídeo. Dá um like aqui embaixo. Então, falow. Fui. Aqui, ó. Tem até do Joker, velho. Putz, grila.